O que é a meditação com oração? Nós estamos começando uma meditação com oração, agora uma oração do agradecimento, como é importante a gente cultivar essa sensação, sentimento do agradecimento verdadeiro para com o próximo, para com Deus, para com oportunidade da vida. E é por isso que a gente vai preparar o receptor para que a gente faça essa oração em um estado de consciência elevada e a gente começa inspirando e expirando pelas narinas bem profundamente, já sentindo o agradecimento por poder respirar, por poder viver, por estarmos presentes aqui e agora, isso, a cada respiração a gente aprofunda um pouco mais, inspire e expira profundamente pelas narinas, os olhos fechados no centro da testa. E a cada respiração nos sentimos mais centrados, despertos, acordados de fato, a consciência desperta. A gente agradece especialmente por isso também. Mantenha esse padrão de respiração com relaxamento bem profundo e agora sim, podemos juntos fazer oração do agradecimento. agradeço por esse novo dia, pelos pequenos e grandes dons que colocaste em nosso caminho a cada instante dessa jornada. Agradeço pela luz, pelo alimento, pela água, pelo trabalho, por esse teto, pela beleza de tuas criaturas, pelo milagre da vida, pela inocência das crianças, pelo gesto amigo, pelo amor que nos sustenta e protege. Agradeço pela surpresa de tua presença em cada ser, pelo teu perdão que nos faz crescer e pela alegria de ser útil, servindo a humanidade e aos que nos cercam. Que no dia de hoje possamos nos tornar melhores. Deus abençoe o eterno nosso dia, os nossos corpos, os nossos familiares e amigos. Amém. E volta a fechar os olhos no centro da testa, sentindo a força das palavras pronunciadas, palavras de luz. A gente respira, sentindo a força de uma vibração elevada. Agradecidos pela transformação propiciada pela luz de Deus nesse momento. A gente agradece também por isso. Preparamos para um pequeno silêncio final. E agora sim, vamos terminando. Muito obrigado por toda a vibração conjunta. Que seja a luz! Que seja a luz! E agora sim, vamos fazer a luz! Que seja a luz! Que seja a luz! Que seja a luz! Que seja a luz! Tchau, tchau.